Resultado da Mega Sena Concurso 2501 Resultado de hoje, sábado, dia 13 de julho de 2022 Os 6 números da Mega Sena foram sorteados às 20h no Espaço da Sorte em São Paulo Vamos agora ao resultado da Mega Sena, mas antes se inscreva no canal e ative o sininho Dá aquele like e deixa aí nos comentários quantos números você acertou neste jogo Atenção para o resultado As dezenas sorteadas foram 58, 32, 11, 27, 59, 40 Repetindo as dezenas sorteadas As dezenas sorteadas foram 58, 32, 11, 27, 59, 40 Comente também de que qual cidade você está falando, queremos mandar um forte abraço Pessoal este canal tem informações sobre todos os sorteios da loteria, aproveite e curta o vídeo e se inscreva no canal Agora vou me despedindo, um abraço pessoal Tchau Tchau Tchau